Música Vamos lá então rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui de mais um vídeo Ficarei com Demar de Marley Passamos pelo Fenix Sanz que estava sem o Kevin Durant Mas isso não é problema meu, não é problema seu Não é problema da torcida do Sacramento Kings Precisamos ver quem nós vamos enfrentar Eu queria ver aqui com a galera da live Eu estou falando aqui no Ao Vivo na Twitch Vamos pro Next Game Ó, tá vendo ali que não tá nem decidido ainda Quem nós vamos enfrentar entre Memphis e Golden State Provavelmente vai ser o Stephen Curry Sempre é o Stephen Curry de um lado ou o LeBron de outro É minha sina, é minha história do 2K Desde que eu comecei o canal é sempre enfrentar esses caras Não tem como, sempre Então vamos ver Ué Aí eu ziquei o seu Stephen Curry Aí eu ziquei o seu Stephen Curry Vamos enfrentar o Memphis Green Na final da Conferência Oeste Porque lá no leste Filadélfia 76 Filadélfia 76 Que vocês vão enfrentar o Milwaukee Bucks De Yannis e Lillard Legal, um jogo diferente Ó, vamos lá então Tô no vestiário aqui Olha quem tá aqui, ó Leandro The Blur Barbosa Ele mesmo Eu tô pronto Vambora Os playoffs da NBA estão chegando E você sabe que quando chega O bicho pega e fica de verdade Se você entende de NBA Você tem que correr pra conhecer A Bet Boom Com as melhores odds do mercado Na Bet Boom você vai encontrar todos os jogos De todas as rodadas da NBA Mas além do basquete Você vai poder também acompanhar Todos os esportes pelo mundo Incluindo, claro, os esportes É uma casa extremamente completa e segura Pra quem gosta O cadastro é extremamente rápido Você não vai levar mais que 15 segundos Pra completar E se você precisar Você pode contar com um suporte De 24 horas por dia E pra facilitar a sua vida O saque também é bastante rápido Porque tem a opção de Pix Se você se cadastrar agora No link que está aqui embaixo No comentário fixado Você vai poder garantir 100% de bônus No seu primeiro depósito E não esquece de usar O J Plays Tudo junto Na hora da criação da sua conta Pra você ativar o seu bônus Então aproveite que os playoffs da NBA Estão chegando E faça o seu cadastro E também Deixa aqui nos comentários Quem você acha Que vai ser o campeão da NBA esse ano É isso aí, ó Playoffs da NBA Sacramento Kings vs Memphis Grizzlies Caraca, agora que eu percebi Que a gente está sem o mundo de quadra, mano Primeiros jogos na casa do Memphis, hein Então um possível jogo 7 Na casa do Memphis também Amigos É drama Drama, drama Vai ser drama Vai ser drama Vambora 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 Vamos lá Bola vai subir Para mais um jogão Dos playoffs Da NBA Vambora Boa, Magui Hoje Nessa série A gente vai precisar Mais do que nunca Do Magui Porque Esse time do Memphis Deve jogar muito Infiltrando, mano O Magui Vai dar bastante bloque Nice Que bolinha, mano Demar 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 Vai para a enterrada também Para botar um ponto de exclamação No início do jogo Sem medo do Steven Adams Vambora Tem que marcar o Benning Que ele está chutando 40% Você viu, né Olha o Jamoran Olha a minha defesa, cara Olha o Jamoran É guerra, galera É guerra Final de conferência Boa, Fox Isso, Fox Não pode errar Não pode errar Olha lá, ó Olha o Magui É disso que eu estou falando, Magui Um, dois Um, dois Bora, Fox Vamos, Fox Tá, tá Tentei pular lá Não era a minha marcação Ainda tentei fazer a cobertura Berra Já foi Já foi A cesta e a falta Já deixa ele ir lá com a faltinha dele Para ele ficar esperto Bola Vai voltar nele Voltou E Aaron Fox Encarando a defesa Tá vendo, cara Que bom, mané Que bom, mané Boa, Barnes Bora, Magui Bora, Magui Bora, Magui Olha o Magui, mané Magui, cara Que diferença que fez no time Magui, mano Vocês não acreditam nisso Mas no jogo ele é muito bom, mano Solta bem Vai ser pra mim, Fox Não? Essa jogada aqui eu conheço Aquela lá pra mim Lá no topo Lá no topo Bonita bola Bonita bola Pra três Bora, Fox A gente treinou isso essa semana inteira, irmão Cara, é por isso Vai, vai, desce, desce, Fox Desce, Fox Desce, Fox Deixa que eu marco ele, Fox Ó, Magui Também tu deu mole, Magui Fake Eu vi I see you, boy Galera, é o seguinte O homem vem pro jogo, hein Mas eu também Dá bola Galera, acabou minha bateria aqui, mané Tenta trocar de controle Sei lá o que aconteceu, mané Ai, see you, boy Eu te vi Que isso, mané Olha o Jamoran, cara Que isso, cara Que isso, cara Ai, fui pro banco, mano Meu, e... Olha esse placar, mano Vambora Pra três Vambora Acabou a palhaçada Acabou a palhaçada Dá na transição Dá na transição Meu Deus, mano Vamos, Fox Dá a bola na transição, filho Sabe que o nosso jogo é esse É pincel elevado Basquetebol é correria Bora, Malik Ai, Malik Chuta essa bola, meu irmão É É Malik Malik joga, torre Malik joga 10x2 pra gente Nos últimos dois minutos Vambora Ó, a screen vai vir Lyos Não, Lyos Bora, Malik Bora, Malik Bora, Malik Eu vou sem Fox, Malik Peguei Lyos Deixa não Nice, defesa Vambora Acelerou bonito Opa Bora, Lyos Vamos lá Você tem esse arremesso Você tem esse arremesso Você tem esse arremesso Vambora 11 Vambora Fez o certo Que bolinha, mano Vambora, vambora 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 Um de cada vez Um de cada vez Um ponto de cada vez Vambora, Malik Malik entrou muito bem Malik Monk Eu vou ficar aqui Que ele vai vir pra cá Que eu tô ligado Calma, Rose Ah Esse rebote é meu Vamos Vamos, Fox I see you, boy Eles pausaram Vambora Momento é nosso Pode dar Beleza de volta Aí, Jamoran É isso Vai ser trocação É isso Vai ser Vai ser Essa correria aqui Que é complicada pra mim Tá 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 Meu amigo Que ele fez com sapos Cara Caralho Que é isso Que é isso Radical Essa ainda não é a sua resposta Ela vai vir de mim Vamos, Sabones Mostra que você Não desistiu Bora, Sabones Bora, Sabones Vambora Vambora, vambora Eles querem o Lude Que nós damos o show Em time No coletivo Sete pontos Takeover Mamba Todos os takeovers juntos Ai, mano Eu achei que o rebote Tava vir pra esse lado É agora, hein É agora Ninguém veio Ninguém veio Ninguém veio Mas ele tomou ali O uncle break dele Pra ele ficar esperto Pra ele ficar esperto Vambora, vambora, vambora Vambora Não, não é marcado, não é marcado Beleza, valeu, valeu time Bom segundo quarto 53 a 45 Voltamos no jogo, 8 pontos aí Chegou a ficar menos que isso Eu confesso que no final do segundo quarto Eu dei uma emocionada, eu levei meio que pro pessoal Que fizeram com meus sabones Mas vamos voltar a jogar coletivamente Que é isso que importa Os caras abriram de novo a vantagem Acelerou mais Pra 3 Eu não vou desistir Vamos Magui Vamos Magui Magui Esses são os playoffs da NBA Boa Magui, vambora Magui Que é o diferencial desse time Que é o cara Magui Vambora Vamos Barnes Harrison Barnes Você viu que eu me mexi um pouquinho Pra chamar a atenção do Chibain Adams Quando ele se mexer eu toquei Senão ele ia marcar o Barnes Eu tô vendo Vambora Vambora Barnes Por favor Barnes Porra Barnes Cadê o Keegan Murray Ele tá no lugar do Keegan E o Keegan Murray é o melhor arremessador de 3 pontos da liga hoje aqui Na nossa série Que falta que ele tá fazendo Meu Deus Calma, Fox Outro lado Que bolinha Que bolinha 21 pontos pro Demar Bora Malik Bora Malik Bora Malik Obrigado Vai pra mim Vai pra mim Boa Não, Magui O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Boa Malik Boa Boa Malik 11 pontos, gente Dá pra tirar, gente Vai pra mim Voltando Voltando agora Voltando agora, Magui Calma, Gui All the way, MP Come behind the arc MP Que bolinha pra 3 pontos, pô Que bolinha, mano Boa 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 MP Way Outro Ele treina os 3 Mas vamos ver Eles podem precisar de revisá-lo Não tenho certeza Tem que dar Tem que dar o arremesso Tem que dar o arremesso Tem que dar o arremesso Tem que dar Tem que dar Tem que dar Vambora Valeu, 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 valeu Valeu Boa Boa, Valenciunas! Boa, Valenciunas! Calma, muita calma. Muita calma, olha só. Estou nervoso e eu não estou. Ah, não, Fox! Não faz isso, pô! Pô, a gente chega pra tomar essa cesta besta, mano! Descansando. Ah! Boa, Fox! 15 pontos pra ele. Cara, ele tentou uma bola muito, muito errada, mas tá bom. Tá bom, o importante é que caiu. Malik! Malik Monk! Tá jogando demais! Tá jogando muito, mano! Malik Monk! Tem uma! Tem que ganhar no grito, galera. Beleza! 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 Acertei os dois. Vamos embora. Meu Deus do céu! O jogador é lá pra mim, o Fox saiu correndo lá pra dentro. Boa, Malik! Boa, Malik! Valenciunas no tapinha! Valenciunas! 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 Bismatch! Solta a bola, Fox! Vai fazer merda! Boa bola! Boa bola! Fox, não me lembro de ter te criticado. Calma! Bora lá, Yoshi! Nossa Senhora! Chega nele, Malik! Muito longe, puta! Calma, Fox! Beleza, as bandejas! Vambora! Caramba! Quatro pontos! Estamos valendo um jogo bastante guerreiro aqui, mano! Indo buscar o placar, chegamos a perder quase 20, mano! Se não chegou a 20, a maior liderança! Vambora, Malik! Tá sozinho! Como, mano? Como que você ficou sozinho, Malik, nessa altura do campeonato? Meu amor, não, eu tô de volta! Sartado! Fox! Sabonis! Ajuda ele, Sabonis! Meu Deus, cara! 45%! O maluco tá alterado, mano! Sartado! 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 Sabonis! Sartado! Sai daí! Eu falei que ia ter volta, Jamorão! Eu falei que ia ter volta! Em dois, pô! Double! Double posterizer! Eu falei que ia ter volta! Jamorão! Dois minutos e meio pra acabar, hein? Dois minutos e meio pra acabar! É o seguinte! Primeiro jogo da final da Conferência Oeste! Jamorão! Jamorão! Damon Bane! Eu tô marcando os dois! Que porra é essa? Que porra é essa? Que palhaçada, mano! Ah, rebote ofensivo! Hoje eu não esperava sem rebote ofensivo, mano! Ai, mano! Meu, hein, mano! Acabou! Olha, o Jamorão acabou com o jogo, cara! O Jamorão acabou com o jogo! Esse vai ser o nome do vídeo! O Jamorão acabou com o jogo! Tem que fazer! O cara jogou demais! Jogou pro Link! Vambora! Será que dá, Fox? Será que dá, Fox? Vou voltar, hein! Vai ser pra mim! Vai na esquerda! Segura, Fox! Vai ser o dobro screen! Dobro screen pra mim! Ah! Sabone! Faz a screen pra mim! Sabone! Meu Deus! Ah! A jogada era pra mim, cara! Você não fez a screen! Tava no show da quadra! Tava todo mundo vendo, cara! Olha lá! Olha lá! Mano, eu tentei, mano! Eu não acho que eu apelei! O jogo foi legal! O jogo foi bom! O jogo foi bom, mano! Ponto! Ah, ele passou! Ah! Não acredito que ele teve um remoto vizinho! Ah, Fox! O que você tá fazendo? Pelo amor de Deus! Dearam o Fox! Ah! 108 a 98, perdemos o primeiro jogo da final da Conferência Oeste por 10 pontos para o Memphis Greenwich, que eliminou o Golden State. 33 pontos para o Jamoran, até que ele não jogou tanto no último quarto. Ele terminou o terceiro quarto acho que com 28, 25 para o Jaren Jackson, 14 para o Benny, marcamos bem o Benny, mas ainda é um volume alto, dá para diminuir mais esse volume dele. 28 minutos de quadra para o Jamoran, pouco até, 34 pontos, 12 assistências, 5 rebotes. Esse jogo do Fox não existe. Olha o jogo do Malik, Malik jogou demais, 5 bolas de 3 do Malik. Olha o Fox, 7 de 19, 0 de 5. É isso Fox, 6 turnovers, não tinha nem percebido, 6 turnovers. Faz isso rapaziada, vou ficar por aqui, se você gostou não esqueça de fazer a avaliação com seu like, seu comentário que é muito importante, se inscreva no canal e tudo aquilo que você já sabe. Fui. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma